Esse é aquele tipo de vídeo que tem uma vida um pouco curta, mas serve sim sempre como uma boa referência. Como vamos falar sobre impressoras adaptadas para sublimação, a gente sempre fica observando os lançamentos, as novidades que a Epson traz, a troca de linha que a Epson faz no mercado. Mas vamos falar aqui hoje as impressoras que você encontra para trabalhar com sublimação originais e adaptadas e também vou falar para você quais são os pontos que você deve observar quando você for pesquisar para impressora para sublimação e às vezes você tem até uma na sua casa que você pode alterar as tintas e começar a utilizar. Então esse vídeo vai ser um conteúdo um pouco mais completo para você poder saber certinho como usar e onde você encontrar uma ótima impressora para sublimação. Então vamos lá, seja bem-vindo ao Portal Sublimático, eu sou o Marcelo Bocão. Quero convidar você para apoiar esse projeto de uma forma muito simples. Basta você clicar para se inscrever no canal, deixa um like, deixa um dislike também se você não gostar do conteúdo, deixa um comentário, deixe suas dúvidas, saber o que você pensa. É muito importante para poder gerar mais conteúdos aqui para o canal do Portal Sublimático. Quero convidar você também para ser um aluno do Portal Sublimático. O link dos cursos estão aqui na descrição e também você pode ser um membro do canal do Portal Sublimático aqui no YouTube por menos de R$ 5,00 mensais. Você vai ter um curso completo de estamparia em canecas e sublimação em canecas, um curso completo com suporte. Certo? Então também aqui embaixo é só clicar e se tornar um membro. Tem mais alguns benefícios também bem legais. Certo? Então vamos lá. Impressoras para sublimação em 2023. Primeiro ponto muito importante para a gente iniciar aqui esse vídeo é dividir as impressoras entre impressoras que são adaptadas para sublimação e impressoras que são originais para sublimação. Vamos falar primeiro das originais. A primeira impressora original que eu vou falar para você aqui é em tamanho A4. É a Epson F170. Tem bastante conteúdo dessa impressora aqui no canal do Portal. Recomendo você assistir. Algum conteúdo que nós criamos. Ele é utilizado como referência pela Epson porque a gente achou uma forma bem legal de trabalhar com ela com um ótimo resultado de forma muito simples. De fato, é até a impressora que eu recomendo aqui para você utilizar para quem vai começar. Tem o custo um pouco mais alto de para iniciar. O custo de trabalho dela também é um pouquinho mais alto. Mas a gente recomenda pela estabilidade que você vai ter e resultados excelentes. Vai ter mais conteúdos aqui. Se já não tiver sobre a questão de custos de trabalho com a Epson 70, dá uma olhadinha aqui no canal. Outra impressora também que ela é original da sublimação. Já um investimento um pouco maior para quem vai iniciar é a Epson F570. Ela foi a primeira impressora que a Epson lançou mais ou menos uns 4 anos atrás. Pensando na proposta de ter vários tamanhos para o pequeno formato. Mas é uma impressora que você trabalha com rolo também. E você pode imprimir até tamanho A1 com ela. Também, mais uma vez, é importante entender os custos de produção. Entender quais produtos são mais interessantes para você trabalhar com essa impressora. E acredito que você vai ter resultados excelentes. E também poder aproveitar muito, muito esse equipamento. Que no lançamento tiveram alguns probleminhas de impressão. Talvez se você pesquisar você encontrar vídeos antigos falando de algo que não deu muito certo. Mas hoje a Epson entrega a impressora, a F570, com o Edprint, que é um software de controle de impressão. Vários perfis de cores, vários pacotes de perfis de cores. E o resultado está excelente para quem entendeu certinho para qual nicho você vai utilizar. Se você vai trabalhar com uniforme esportivo, essa impressora não é recomendada para você. Você tem que investir em uma prótrona, uma máquina maior ainda, para você ter certinho velocidade de impressão e também custo. Certo? Aí ó, saiu de brinde aqui até uma dica para quem está pensando em começar com uniforme esportivo. Certo? Então, impressoras de ginais, finalizando aqui esse primeiro bloco. Em tamanho A4, máximo tamanho A4, a F170. Em tamanho, até tamanho A1, a F570. Agora então, vamos falar das impressoras que são, que dominam ainda o mercado, que são as impressoras adaptadas para a sublimação. Primeira dica para você, independente de quando você está vendo esse vídeo, você vai observar o seguinte. A Epson, ela lançou há vários anos atrás, uma nova tecnologia que é chamada Micropiezo. E essa tecnologia proporciona uma qualidade muito maior na impressão para a sublimação. Com picolitros de 3, o tamanho de 3 picolitros, você consegue ter uma boa performance com menos entupimento. Então, basicamente, o que você vai olhar em qualquer impressora Epson antes de comprar, já que você pensa em adaptar a impressora. Não vai optar por impressora original. Você vai observar que a impressora é de 4 cores, sempre 4 cores. Também, observe essa questão dos picolitros, 3 picolitros, 3 picolitros, para que você tenha essa questão de ter menos entupimentos. E a resolução de impressão é um fator muito importante. Modelos como a L3210, a L3250 possam uma resolução mais alta e são bem mais interessantes. Já o modelo L121, também é interessante. No entanto, ela é uma impressora que a proposta dela é uma estrutura mais simples. Então, pode ser que no médio e longo prazo, você tenha que trocar ela devido ao seu volume de produção. Também, por ter uma estrutura mais simples, algumas gramaturas de papel um pouco mais altas, você pode encontrar problemas para poder fazer as impressões. Então, precisando, podendo fazer essa opção, de acordo com o seu investimento, opte pela L3210 ou pela L3250. São os dois modelos que mais você encontra no mercado com uma variação de preço interessante. Não são tão caras e deve você trabalhar com uma qualidade excelente, porque a resolução delas é bem alta. No caso da L3250, a principal diferença para a L3210 são os tipos de conexão. Hoje, o Wi-Fi Direct da Epson está bem, bem legal. Antigamente, ele ainda dava uma enroscada para você imprimir, mas hoje está muito, muito rápido. Então, para você que pensa em um ambiente com uma área um pouco mais enxuta, menos fios, assim, ou a parte de impressão separada da parte de estamparia, é muito legal ter um Wi-Fi Direct, sim, na sua impressora. E também, uma outra vantagem que a gente recomenda aqui no portal, em relação à L121, é a questão da L3250 possuir scanner. Com o scanner, você consegue ter a facilidade de criar muito mais os seus gabaritos, ter uma liberdade maior para você criar o gabarito dos seus produtos, ir lá e posicionar a arte da forma que você imaginou, criando recursos muito mais interessantes. Então, avalie todos esses pontos pensando no investimento que você tem disponível. Falando agora do tamanho A3, hoje nós temos para trabalhar de forma adaptada apenas o modelo L14150, também da Epson, porque é uma impressora com uma tecnologia muito nova. Ela tem a cabeça de impressão, é a Precision Core, é a mesma tecnologia de impressão das máquinas originais, para a simulação no pequeno formato e também originais de grande formato. Então, é muito interessante essa tecnologia, o recurso, a qualidade e lembrar que esse modelo também, como é uma impressora que foi concebida para trabalhar em escritório, com grande volume de impressão, ela vai suportar uma carga de trabalho maior. Você também tem um scanner nessa impressora, que ela vai escanear até tamanho ofício, certo? Mas a impressão é tamanho A3 ou até A3+, que também é um tamanho bem legal para você trabalhar. Para quem vai trabalhar com essa máquina pensando em uma prensa 40x60, o A3+, é um tamanho muito, muito legal de fazer umas tampas bem grandes de uma camiseta. Mas, para você que está começando agora, pensando em um investimento, trabalhar com impressora A4, desde que você comece a pensar um pouco mais no design das camisetas, você vai conseguir, então, fazer algo muito, muito legal, que é criar algumas artes em tamanho retrato. Pense nisso. Isso eu vou deixar para um outro vídeo, que agora que eu me lembrei, que eu vou gravar na sequência desse aqui e vai ser no portal, ou antes desse, ou depois. Procura aqui vídeos camisetas diferenciadas 2023, certo? Então, voltando então para finalizar a parte da impressora, repassando aqui as impressoras adaptadas, falei de quatro modelos aqui, porque vão existir outros modelos da Epson, mas observe sempre os modelos que vão entregar para você as especificações que eu comentei e também uma ótima qualidade, certo? Então, Epson L121, é um modelo mais básico, L3210, L3250 e a Epson L14150 em tamanho A3. Sempre que possível, avalie sim você investir na máquina original, mas um outro ponto muito importante, você que vai optar por uma impressora adaptada, vai também escolher uma boa tinta sublimática. E escolha sempre uma tinta sublimática que possua perfil de cores e um suporte adequado para o perfil de cores. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Falando com os alunos nos cursos do Portal, a gente percebe a dificuldade que os alunos acabam passando por comprarem uma tinta que não tem o suporte adequado para o perfil de cores e acaba tendo uma dor de cabeça gigantesca para conseguir ter estampas com qualidade. Não consegue fazer um cinza, não consegue fazer um rosa, isso tudo porque o suporte e o perfil não é adequado. Então, pesquise sempre uma boa tinta com um bom suporte pelo perfil de cores. Então, por esse vídeo é isso. Mais uma vez então, fica à vontade, se ficou alguma dúvida, deixe os comentários aqui. Vai ser um prazer poder interagir com você através deles, e passar mais informações sobre impressoras, para que você possa começar com o pé direito. E mais uma vez, lembre-se que você pode ser um aluno do Portal Sublimático e ter esse tech-a-tech comigo e com a minha equipe aqui, de uma forma muito mais rápida e simples. Então, aqui embaixo os links para você ser um aluno do Portal Sublimático. Também avalie ser um membro do canal por menos de R$5,00 por mês. Você tem acesso a um curso completo de sublimação em canecas com suporte. E também se inscreva, deixa um like e participe aqui do Portal Sublimático. Beleza? Sucesso, um grande abraço. Ah, é importante, visite também o portalsublimatico.com.br mais de 400 artigos e vídeos que vai te ajudar muito a conhecer os processos de estamparia. Beleza? Sucesso, um grande abraço e até mais. Beleza? Sucesso, um grande abraço e até mais.